E olha, se você procura um semi novo revisado com garantia, encontra aqui na Renault Itavema uma grande variedade. Estou aqui com o Pereira que vai vender esse Prisma para a gente. Isso aí, um Prisma 2009, direção hidráulica pouco rodada de R$ 22,990 por R$ 21,990, transferência cortesia. Para chegar e levar mais um carro para você, tem o da casa e tem o Etios. Etios 2013, mais um ano de garantia pelo fabricante de R$ 36,990, R$ 35,990, R$ 8 mil rodados. E se chegar aqui e dar uma choradinha, tem mais desconto? Tem, a transferência a gente consegue. Aê, você tem Fox, agora um carro ótimo custo-benefício é o Fiat. Uno 2011, pouco rodada, manutenção barata R$ 16,990, transferência cortesia. Vamos vender agora o Logan. Logan 2012, direção vidro e trava, baixa quilometragem por R$ 22,490 e transferência cortesia. Todos com transferência grátis, troca com troco, uma excelente avaliação do seu usado e tem zero quilômetro. Vamos lá. Que tal você vir fazer um test drive aqui na Sandero Stepway? Não quer essa daqui? Tem a Dinamique, linda, certo Pereira? Tem o novo Sandero a partir de R$ 29,990 com taxa zero, tá? Vem conhecer. E tem o Logan. Temos também o novo Logan a partir de R$ 29,990 com taxa zero. Tá esperando o que pra vir pra cá? Qual é o endereço? Avenida João Marçon, 2750 no bairro do Monte Castelo, em frente ao Atacadão. Pra ligar, pra ligar. 3946-1100. Reno Itavema, vem pra cá, voando!